Hoje eu vou apresentar uma linha aqui no Empore Body Store que eu gosto muito, uma das minhas favoritas, que é a linha Leite de Cabra, né Fernanda? Isso, a linha Leite de Cabra, ela traz o conceito do sit, aquela coisa aconchegante, né? Com a proteína do leite de cabra mesmo, então ela é altamente hidratante. Além de ser altamente hidratante, ela tem um perfume marcante, né? Isso, ela é assim, bastante suave, ela é uma linha unissex, que tanto homens e mulheres podem estar utilizando, né? Então o pessoal gosta bastante dessa linha. Essa é a linha completa. Isso, é uma linha bastante extensa, né? Tá. Então eu tenho assim, um mini kit, deixa eu apresentar aqui pra vocês. Que na verdade a pessoa pode estar levando na viagem, pode estar dando de presente. Ou deixando na bolsa também, né? Exatamente, né? E aí no caso já vem um mini hidratante, um shower pra banho e um shower insfoliante. Aham. Mas na linha contém o flash, né? Que é uma delcolônia que ela pode estar utilizando no dia a dia. Ai, essa aqui que é uma delícia. Isso, hidratante. Super gostoso, né? Que delícia. Muito suave. O leite hidratante é o hidratante um pouquinho mais suave, pro dias mais quentes. Aí nessa linha eu tenho o óleo que é bifásico. Ai, que delícia. Ó, bacana. Isso pro banho, né? Isso. Você passa depois do banho e não precisa repassar, não. Ah, não precisa? Não precisa. Depois... Ai, ótimo isso, né? Muito bom, muito prático, né? Que aí os maridos não reclamam do óleo que fica no banheiro. E tem uma secagem muito rápida. Rápida também. Super rápida. E altamente hidratante também. Tem uma linha hair dele, né? Então o shampoo, condicionador, a máscara capilar, o leave-in finalizador. Então eu tenho o banho de espuma. Nossa, até o leave-in finalizador dos cabelos deve ser ótimo, Fernanda. E esse aqui faz o quê? Ele vai estar finalizando mesmo, abaixando o frizz do cabelo. Ah, tá. E essa é a máscara, então? E essa é a máscara pra dar banho de creme. Hum, que delícia. Abro pra você ver, ó. Nossa, até pros cabelos com esse perfume delicioso. Olha que delícia. Ai, muito bom. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E aí, assim, eu tenho também o sabonete líquido, que é o shower, né? E o shower esfoliante, que ela pode estar fazendo uma esfoliação na hora do banho. Hum, tá. Que ele é um sabonete e ao mesmo tempo um esfoliante. Exatamente. Ai, que delícia. Aí tem o hidratante bisnaga, o creme para os pés, que ele tem ação desodorante. E esse aqui, Fernanda? Esse daqui é um balme, que é pra você proteger os lábios. Dá uma hidratada, pessoal. Principalmente agora no frio, né? Que acaba rachando. É tipo um brilho também. É, na verdade, como se fosse a manteiga de cacau, que o pessoal tem costume de usar, mas ela é muito mais hidratante. Nossa, muito bom mesmo. Inclusive, Rô, nós temos aqui a manteiga corporal, que é uma manteiga, assim, ela é mais do que hidratante. Ela hidrata, tem um poder maior de hidratação. Principalmente para as mulheres que estão entrando na menopausa e que tem a pele mais ressecada. Tem a pele mais ressecada. Mexe um pouquinho com o hormônio, né? Então aí, no caso, a manteiga, ela faz reconstrução da pele. Pra hidratar mesmo. Isso, e se você utilizar em rachaduras, em duas semanas ela faz a reconstrução da pele. Que máximo! Pra você conhecer de pertinho essa linha, Leite de Cabra, do Empore Body Store. É uma das linhas, assim, que mais chamam a atenção aqui, né? Acho que é a Leite de Cabra. É, a mais tradicional. É, a Lolita também, né? Isso. Aqui no Shopping Piracicaba, bem ao lado da Hope, em frente à Fast Shop, fica no próximo às lojas americanas, pro pessoal se identificar, porque o shopping tá mudado agora, né? Mas onde é, né? Mas é super fácil chegar. É bem facinho. Próximo às lojas americanas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode até ligar. A Fernanda reserva pra você. Com certeza. É um 3412 5555. Empore Body Store. É o Empore. Com alma. Com alma. Com alma.